Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Cris Oliveira e essa é uma série de três vídeos de frequências Grabovoi para prosperidade, fluxo de dinheiro real e abundância financeira. Essa é uma série poderosa que se completa no objetivo de sua prosperidade e abundância e para que tenha o melhor aproveitamento você deve se concentrar em uma sequência por vez, por isso preparei essa série com três vídeos, um para cada sequência. Você pode ouvir em sequência ou uma por vez. Sugiro criar uma pasta em sua biblioteca do YouTube e colocar os três em sequência e também você pode colocar o vídeo Grabovoi que temos aqui no canal para dinheiro inesperado e solução imediata. Algumas formas de ativar esses códigos são concentrar-se nos números apenas olhando a sequência. Você pode também memorizar a sequência numérica, escrever em um pedaço de papel várias vezes, bem como pregar em locais da sua casa que você visualize algumas vezes. Você pode também recitar os números ou cantar, sempre número por número. Visualize a sequência saindo de um raio de luz e se iluminando. Você pode também imaginar a sequência saindo de uma esfera, de uma bola, de preferência na cor prateada. Então essas são algumas formas de ativar e potencializar esses códigos. Porém, você pode colocar e até adormecer, pois o seu subconsciente continuará a absorver as frequências e as mensagens de reprogramação mental ao fundo. Não se preocupe em entender as mensagens de reprogramação mental ao fundo. As mensagens estão atuando em um nível subconsciente. Concentre-se nos números. Essas mensagens positivas e poderosas irão trazer novas crenças de prosperidade e abundância de recursos para sua vida. Frequência Grabovoi para a abundância financeira. 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 3, 1, 8. 7, 9, 8. 3, 1, 8. 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 3, 1, 8. 7, 9, 8. 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8, 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 3, 1, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 7, 9, 8, 7, 9, 8. 8, 9, 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 10, 9, 10. Amém.